Cadê minha nação avionzeira do Pará? A gente não iria para o que o povo diz que ama A gente não iria para o que o povo diz que ama A gente não iria para o que o povo diz que ama A gente não iria para o povo diz que ama A gente não iria para o povo diz que ama A gente não iria para o povo diz que ama Wow Chico O outro refrão tem dois Não iria para o povo diz que ama